Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, no dia de hoje o Brasil deu um grande passo. Começou a se tornar realidade a exploração em larga escala do nosso pré-sal. E passamos a garantir para o futuro uma massa de recursos jamais imaginada para a educação e para a saúde em nosso país. A fabulosa riqueza que jazia nas profundezas dos nossos mares, agora descoberta, começa a despertar. Desperta trazendo mais recursos, mais emprego, mais tecnologia, mais soberania. E, sobretudo, mais futuro para o Brasil e para todos os brasileiros e brasileiras. O sucesso do leilão do Campo de Libra, que é o primeiro megacampo do pré-sal a ser licitado em regime de partilha, vai permitir uma parceria da Petrobras com as empresas Shell, Total e as chinesas CNOOC e CNPC. São empresas grandes e fortes que vão poder explorar nos próximos 35 anos um montante de óleo recuperável estimado entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo e 120 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, Basta lembrar que a produção total do Brasil, em 2013, deverá ficar próxima de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo diários. Enquanto o Campo de Libra vai alcançar, no seu pico de produção, 1 milhão e 400 mil barris de óleo por dia. Ou seja, daqui a uma década, Libra pode representar, sozinha, 67% de toda a produção atual de petróleo do Brasil. Porém, ainda há números mais impressionantes e importantes para os brasileiros. Por favor, prestem bem atenção a que eu vou explicar agora. Nos próximos 35 anos, Libra pagará os seguintes valores ao Estado brasileiro. Primeiro, 270 bilhões de reais em royalties. Segundo, 736 bilhões a título de excedente em óleo sobre o regime de partilha. Terceiro, 15 bilhões pagos como bônus de assinatura do contrato. Isso alcança um fabuloso montante de mais de um trilhão de reais. Repito, mais de um trilhão de reais. Por força da lei que aprovamos no Congresso Nacional, grande parte desses recursos será aplicada em educação e saúde. Isso porque todo o dinheiro dos royalties e metade do excedente em óleo que integra o Fundo Social no valor de 736 bilhões de reais serão investidos exclusivamente. 75% em educação e 25% em saúde. Mas não param por aí os benefícios sociais diretos de Libra. Porque o restante dos rendimentos do Fundo Social, no mesmo valor de 368 bilhões de reais, será aplicado obrigatoriamente no combate à pobreza e em projetos de desenvolvimento da cultura, do esporte, da ciência e tecnologia, do meio ambiente e da mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Minhas amigas e meus amigos, bastaria a aplicação correta desses recursos para Libra produzir, nos próximos anos, uma pequena revolução benéfica e transformadora em nosso país. Mas há ainda muitos outros benefícios que este mega campo irá trazer. A política que traçamos exige que as plataformas para a produção de petróleo do pré-sal tenham elevado conteúdo de fabricação nacional. Somente para a exploração de Libra serão necessárias entre 12 a 18 super plataformas. Além delas, todos os outros equipamentos de produção, como os gasodutos, as linhas de produção, os barcos de apoio, os equipamentos submarinos, serão também fabricados no Brasil. Isso vai gerar milhões de empregos e vai contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do nosso parque naval e de nossa indústria, de fornecedores de equipamentos e de prestadores de serviços. Sem esquecer que o volume de óleo produzido vai elevar em muito nossas exportações e assim aumentar o saldo de nossa balança comercial. Queridos brasileiros e queridas brasileiras, as etapas de viabilização do pré-sal têm acumulado até agora grandes vitórias. As etapas futuras vão trazer, sem dúvida, novos desafios. Mas eu tenho certeza que o Brasil responderá à altura. Além da vitória tecnológica que foi a descoberta pela Petrobras, dessas gigantescas jazidas, o modelo de partilha que nós construímos significa também uma grande conquista para o Brasil. Com ele, estamos garantindo um equilíbrio justo entre os interesses do Estado brasileiro e os lucros da Petrobras e das empresas parceiras. Trata-se de uma parceria onde todos sairão ganhando. Pelos resultados do leilão, 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vão pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Isso é bem diferente de privatização. As empresas privadas parceiras também serão beneficiadas, pois ao produzir essa riqueza, vão obter lucros significativos, compatíveis com o risco assumido e com os investimentos que estarão realizando no país. Não podia ser diferente. As empresas petroleiras são parceiras que buscam investir no país, gerar empregos e renda e, naturalmente, obter lucros com esses investimentos. O Brasil é e continuará sendo um país aberto a um investimento nacional ou estrangeiro, que respeita contratos e que preserva sua soberania. Por tudo isso, o leilão de Libra representa um marco na história do Brasil. Seu sucesso vai se repetir com certeza nas futuras licitações do pré-sal. Começamos a transformar uma riqueza finita, que é o petróleo, em um tesouro indestrutível, que é a educação de alta qualidade. Estamos transformando o pré-sal no nosso passaporte para uma sociedade futura mais justa e com melhor distribuição de renda. A batida do martelo do leilão de Libra hoje foi também a batida na porta de um grande futuro que se abre para nós, para nossos filhos e para nossos netos. Que Deus continue abençoando o Brasil. Obrigada e boa noite. Brasil. País rico. País sem pobreza. Obrigada e boa noite. Obrigado.